Sai da minha porta, nossos ouvidos é uma das principais portas, são nossos ouvidos, essa mulher que nós lemos sobre ela, ela está com um problema muito sério, o marido dela morreu, era um dos discípulos do profeta, e agora ele deixou uma dívida, ela não tem como pagar a dívida, e o credor está batendo na porta, querendo levar os dois filhos para serem escravos, eu creio que não tem uma dor mais forte do que essa, havia uma voz na porta, a voz do credor, há uma voz muitas vezes, na porta dos nossos ouvidos, na porta da nossa vida, é a voz de Satanás, falando tantas coisas, aqui era uma coisa só que o credor queria, e esta única coisa que ele queria, apontava para muitas outras coisas, que a gente vê desenrolando no próprio texto, o credor está querendo dois filhos para a dívida ser paga, agora, essa voz atormentadora estava chegando naquela mulher, essa voz de medo estava sobre ela, essa voz de pavor estava sobre ela, ela não sabe o que vai fazer, mas ela ouve, ela ouve a voz dizendo, você não tem nada, quem é você, para defender seus filhos agora, o que é que você tem, você não tem nada, você não é nada, nada, quantas vezes, mulheres são atacadas, e a porta são os ouvidos, diabo dizendo que é você, porque você teve uma decepção, a mulher é muito sensível, muito sentimento, e a gente fica ferida com uma coisa, com outra coisa, e o diabo se aproveita daquilo, daquela brecha, para entrar ali pela alma da pessoa, para falar, está vendo, você está sozinha, está vendo, ninguém te quer, você está todo enrolado, como é que você vai sair dessa? isso tudo que eu estou falando para você, com certeza, passou pela mente desta mulher, passou pela mente dela, você vai continuar assim, você vai ficar ouvindo vozes e vozes, ela estava ali pensando, que voz perturbadora, que coisa perturbadora, o credor bate, que perturbação, satanás faz o mesmo papel, toda voz, que tem vindo, batendo a porta do teu ouvido, te perturbando, com alguma coisa, para te diminuir, para dizer que você não consegue, hoje, em nome de Jesus, essa voz vai se calar, para sempre na sua vida, para sempre na sua vida, agora, como começou, a vitória desta mulher, como começou? bom, primeiro, ela deixou de ouvir, a voz do credor, para ouvir a voz de Deus, através do profeta, talvez ela fosse ali, pensando, meu problema, vai ser suprido, porque o profeta, vai me trazer uma palavra de Deus, e eu vou sair de lá, com tudo resolvido, aleluia! mas não foi assim, o profeta vai, no versículo 2, e pergunta para ela, o que é que você tem em casa? quantas perguntas, que vem a nós, que a gente rejeita, e ali está a nossa solução, o que é que Jesus perguntou para o cego Bartimeu? que queres que eu te faça? porque o cara podia pedir outra coisa, não é? o que é que Jesus perguntou para aquele, aquele paralítico do tanque de Betéssica? querem ser curados? são perguntas, que na, a lógica humana não explica, mas no fundo, mostra, o porquê que a vida dela está travada, Deus não precisa de coisas grandes, para fazer coisas enormes, Deus precisa de coisas pequenas, que estão disponíveis para Ele, para Ele operar grandes coisas na nossa vida, precisa de muito, você não precisa de muito, ah, se eu pudesse fazer isso, ah, se eu fosse assim, ah, se eu cantasse como a fulana, ah, se eu pregasse como a Beltrana, sempre tem um, ah, se fosse, ah, se fosse, para no nome de Jesus, você não imagina, o que Deus pode fazer na sua vida, mas, abra espaço para dizer, eu creio, não estou entendendo, mas eu creio, eu vou em frente, e você vai se surpreender com grandes coisas que acontecerão na sua vida, amém? tua serva não tem nada em casa, tua serva não tem, só uma botija de azeite, botija de azeite, o milagre começou, com uma coisa tão pequena, o milagre começou com nada, o que é que você tem em casa? nada, o milagre começou com nada, a não ser a botija de azeite, agora querido, olha bem, era uma botija de azeite, era pouco azeite, então ela não deu valor àquele azeite, aí eu pergunto para você, qual a porção de azeite na sua vida? qual a porção de azeite na sua vida? lembra da das virgens? depois lê em casa, não é o momento agora, a palavra vai se alongando, eu não quero, quero encurtar a palavra, qual a porção de azeite na sua vida? ela tinha uma porção de azeite, muito pequena na sua casa, aquela casa, representa muitas vezes a vida, nossa vida, qual a porção de azeite na sua vida? o azeite, fala de óleo, o azeite, fala de unção, o azeite aponta para o Espírito Santo, no Velho Testamento, você vai encontrar, inclusive Eliseu, e outros mais, ungindo pessoas com azeite, a unção do óleo, e muitas vezes fala, o azeite, óleo e azeite, era uma coisa muito igual na época, então, era assim, no Velho Testamento, a unção vinha pelo azeite, pelo óleo, era uma capacitação, não era apenas botar azeite na cabeça de uma pessoa, cumprindo o ritual, cumprindo uma religiosidade, era um azeite, que era ungido, e a pessoa saia dali, capacitada, para fazer algo extraordinário para Deus, amém, então, esse azeite, pouco azeite, da casa desta mulher, aponta para o pouco azeite, que tem na vida dela, aí no versículo 3, diz assim, o profeta diz para ela, vai, vai e pede emprestada, todos os vizinhos, olha bem a palavra todas, todos os vizinhos, vai e pega emprestado, vasilha, a todos os vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas, vasilhas vazias, e não poucas, aleluia, não era deixar um vizinho de fora, era todos os vizinhos, qual é a petição, do profeta, o que ele está querendo, ele está querendo mostrar aquela mulher, que ela necessitaria, de muito azeite dentro de casa, precisaria de muitos recipientes, para conter o azeite dentro de casa, então, é a porção do azeite, que fará, a diferença, na sua vida, é a porção de azeite, que falta hoje, nessa geração, que está se levantando, é a porção de azeite, que falta na tua casa, no teu ministério, no teu chamado, na tua vida, na tua faculdade, na tua escola, é a porção de azeite, que vai blindar a tua vida, contra o diabo, e toda, situação desse mundo, contrária, a palavra de Deus, não é o que nós pensamos, não é o discutir, não é o falar muito, é a porção de azeite, que temos na nossa vida, que fará a diferença, nesse tempo, estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecem, contra ela, ele continua, edificando a igreja, ele continua levantando a igreja, ele não vai parar de edificar, ele só vai parar de edificar a sua igreja, quando ele voltar, e está perto, versículo 6, diz, cheia as vasilhas, e é interessante, que o azeite, para se multiplicar, a unção, para se multiplicar, tem que haver, princípios, o profeta, não falou, minha irmã, vai lá, chega em casa, e bota as vasilhas, e a hora vai encher, não, entra, na tua casa, fecha a porta, sobre ti, chama teus filhos, princípios, família, chama teus filhos, então, as coisas vão começar a acontecer, e quem é que passava as vasilhas? Os filhos, os filhos estão participando, no grande acontecimento, ou não foi um grande acontecimento? Foi ou não foi? O pouco azeite, está ali, e ela vai, derramando aquele pouco azeite, que ela tem, a botija dela, aí daqui a pouco, o vaso, encheu, aí vai para a outra, encheu, vai para a outra, encheu, imagina o semblante dessa mulher, mais uma, ela ficou tão ligada, ao acontecimento, que ela esqueceu até dos filhos, mais uma, mais uma, me passa mais uma, acabou mamãe, foi o que eles falaram, acabou, ela nem viu que acabou a vasilha, ela está tão emocionada, tão envolvida, com o azeite que está caindo, que ela não viu que acabou a panela, a vasilha, as vasilhas, já estão todas, cheias de azeite, aleluia, aí diz lá então, cheia as vasilhas, o azeite, parou, porquê que o azeite não acabou, o azeite só parou, porque enquanto tiver vidas vazias, do mundo, e do pecado, Deus vai encher, com a sua presença, a sua unção, o seu azeite, vai ser derramado, na nossa vida, a única coisa, que pode embargar, esta presença de Deus, essa unção, do Espírito de Deus, na nossa vida, essa capacitação, poderosa, é o pecado, se prepare minha irmã, está vindo, um óleo, fresco, eu não vou dizer novo, porque nós não precisamos, de uma nova unção, nós precisamos, da mesma unção, de atos dos apóstolos, muita gente diz, o melhor está por vir, você fica esperando, o melhor está por vir, todo dia, o melhor está por vir, aleluia, o melhor está por vir, o melhor está quase chegando, glória a Deus, ao melhor, aleluia, o melhor vai vir, e não vem nunca, mas quando a gente, crê que o melhor, não está por vir, o melhor já veio, é Jesus Cristo, e nossa vida, pode tomar um rumo, sempre novo, completamente novo, completamente novo, foi o muito azeite, que resolveu, o problema, daquela mulher, completamente, o muito azeite, tirou o credor da porta, ou foi o pouco, o pouco, não era suficiente, para o credor, vazar, embora, mas foi o muito azeite, que calou a boca, do credor, é, a unção, e muito óleo, muito unção, na sua vida, que vai fazer, o diabo, calar a sua boca, vai fazer, as vozes, de satanás, do inferno, se calarem, contra você, então, foi o muito azeite, que fez calar, o credor, e assim, também, é hoje, a mesma coisa, é o muito azeite, que faz diferença, o muito azeite, resolveu, o problema dela, e o muito azeite, resolve o problema, até hoje, é estar cheio, da presença, de Deus, está cheio, da sua presença, nunca mais, aquele credor, voltou, porque, o profeta, vai lá, vende, paga a tua dívida, vai lá, vende, e resolve, o teu problema, o azeite, fez calar, o credor, em nome de Jesus, se tem alguma irmã, aqui, com um filho, nas drogas, violência, e alguma coisa errada, hoje, você vai orar, e vai falar, credor, manda de volta, o meu filho, fora satanás, você vai ver, seus filhos, em um ano, servindo ao Senhor, na igreja, cheio de fogo, cheio de autoridade, de poder, em nome de Jesus, Colossenses 2,14, diz lá, que Jesus, ele, pagou o nosso preço, ele já nos comprou, pelo seu sangue, ele pagou, o preço, então, diz lá, que ele cancelou, o escrito de dívida, que tinha contra nós, Colossenses 2,14, o escrito de dívida, que tinha, que Adão deixou, Jesus, já pagou, o escrito de dívida, satanás, não pode cobrar nada, e se cobrar, falar com ele, vai resolver com Jesus, João 10, 10, ladrão, vem somente, para roubar, matar, e destruir, mas o teu Jesus, veio, para que você tenha, vida, e, vida, em abundância, vamos crer na palavra, é a Bíblia, é a palavra, vozes se calam, quando, quando, temos, azeite, vozes se calam, aquele credor, recebeu a paz dele, nunca mais voltou, é ou não é? Jesus fez, isso para conosco, chegou lá e falou, está, paga a dívida, está, esses aqui agora, são meus, vamos valorizar, o que Jesus fez por nós, ele pagou, o escrito de dívida, que tinha, contra você, estava escrito, ele pegou, pagou, e rasgou a duplicata, e falou, nunca mais Satanás, acabou, essa vida, é minha, então, ande, ande, em vitória, ande, em santidade, ande buscando, não, olha, desista de tudo, desista da sua amizade, desista do, do que você quiser, mas não desista nunca, do Senhor, o pouco azeite, não vai adiantar, porque vai continuar, batendo na porta, do seu ouvido, mas o muito azeite, resolve o problema, Jesus resolveu, pagou a dívida, e nós temos a sua porção, nós temos a sua unção, o seu poder, na nossa vida, o Espírito Santo, é capaz de pegar, o teu pouco azeite, e multiplicar, e encher a tua vida, de uma maneira, que você mesmo, vai dizer, eu não esperava, que seria tanto, mas é isso, que ele quer, é isso, que ele quer, é fazer de você, uma mulher cheia, do Espírito Santo, jovens, cheios, do Espírito Santo, e o que não pode, ser gerado, será gerado, na tua vida, na tua casa, no teu chamado, teu ministério, para o teu vizinho, na tua escola, na tua faculdade, por onde você passar, vai ser gerado, pelo Espírito Santo, novidades, neste tempo, novidades, deste tempo, Deus te ama, Deus tem um propósito, grande para você, eu declaro, profetizo, nessa noite, toda a pressão, que vem sobre você, toda a voz, do engano, nas suas ouvidas, hoje, você vai sair daqui, para ter os maiores, as maiores, experiências, com Deus, na sua vida, aonde o diabo, pensou que ia te pegar, foi aonde, ele próprio, caiu, você vai se levantar, cheia, de um sonho e poder, para esse tempo, aleluia, versículo 7, ele disse, vende e paga, aí, tem a última coisa, que eu quero declarar, para você, profeticamente, tá, vende e paga, primeira coisa, já mostrei, rapidamente, para você, que Jesus, já pagou, o escrito de dívida, amém, tá, pago, mas aqui, fica uma outra palavra, profética, para nós, porque o profeta, diz, vende e paga, a tua dívida, e vivei, do resto, vivei, do que vai sobrar, depois que você, pagou, viva, do resto, eu quero declarar, no nome de Jesus, qual é a tua falta, em nome de Jesus, assim como o profeta, falou, vivei, do resto, você vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, e não faltará, na tua vida, haverá, suprimento, constante, na sua vida, a unção, não vai acabar, a realização, não vai acabar, a sua vida, vai muito mais longe, do que você está imaginando, aquilo que você será, incapaz de gerar, Deus, vai gerar, nesse tempo, na sua vida, haverá, grandes milagres, na sua vida, em nome de Jesus, vivei, do resto, viva, uma vida plena, abençoada, jamais, faltará, suprimento, na sua vida, se alguém, falasse para você, minha irmã, quer ser cheia, do Espírito Santo, quer vencer, na vida, quer ser próspera, quer ser abençoada, pega a vasilha, emprestada, as vizinhas, ela vai dizer, está maluco, vou passar, vergonha, muitas vezes, nós não queremos, pagar o preço, que o homem, precisa pagar, para que Deus, realize, o impossível, na nossa vida, o possível, você pode fazer, o impossível, só ele, pode fazer, amém, o possível, ela fez, ela pegou as vasilhas, e o impossível, Deus, realizou na vida dela, não coloque, limites, ao Deus, ilimitado, ao Deus, ilimitado, o anjo, falou para Sarah, há alguma coisa, demasiadamente, impossível, que Deus, não possa fazer, não, Deus, pode fazer, ele pode fazer, ele vai fazer, ele pode fazer, ele vai fazer, e em nome de Jesus, aquilo que é pequenininho, que você não dava valor, hoje, já começou a se multiplicar, na tua vida, e você vai se surpreender, que é dali, que virá, os melhores dias, da sua vida, virão, através desse algo, que está lá, no nome de Jesus, está muito mais perto, do que você pensa, a bênção dessa mulher, a saída dessa mulher, estava dentro da casa, dela, está muito mais perto, do que você pensa, de onde você, menos espera, esses dias, começando de hoje, de onde você, menos espera, é dali, que Deus, vai se manifestar, com um grande, milagre, na sua vida, extraordinário, milagre, na sua vida, que tipo de milagre, mesmo tipo de milagre, dessa mulher, o milagre, da multiplicação, prepare-se, para os melhores dias, da sua vida, Deus, vai fazer, coisas impossíveis, aleluia, lembre-se disso, o azeite, a unção, faz calar, as vozes, de satanás, no pé do seu ouvido, na porta do seu ouvido, chega, chega, hoje, hoje você vai dizer, na minha porta, não, acabou, acabou, o credor, só estava lá, pedindo os filhos, pedindo os filhos, pedindo os filhos, porquê, porque o azeite, não era suficiente, o azeite, é pequeno, mas vai se multiplicar, a tonção, está ali, mas vai explodir, vai se multiplicar, não haverá, cobrança, na sua porta, só tem cobrança, do diabo, para tirar a coisa, a coisa mais importante, da sua vida, quando não tem azeite, suficiente, tem azeite suficiente, não vai ter cobrança, na porta, tem azeite suficiente, o diabo, não vai te ameaçar, tirar as coisas, mais importantes, da sua vida, pelo contrário, Deus vai tornar, a sua vida, muito mais importante, do que ela tem sido, até agora.